Isso aí pessoal, aproveitando aqui pra passar pra vocês, né, que muita gente me fala que tem dor de barriga quando tomo o carbap, o carbogel, então, olha só, até aqui ó, tá bom? Esse é o modo certo de você tomar o carbogel, tô aproveitando aqui, dar uma descansada, que tá tenso esse treino de hoje, tá? Já subi muito morro, depois eu vou falar um negócio pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Abraço, fui, fica a dica, hein? Olha só. É, sempre a mesma pergunta, não é? Pergunta pra mim. Milka, por que que você não tá usando mochila? O treino de hoje, já vieram duas vezes me perguntar, não é? Porque eu sempre falo que tem que usar mochila e tal, então, por que que eu não tô usando mochila hoje? Eu tô trazendo aqui ó, 250 ml de, do frasco Aonigi, e eu tenho aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho água aqui no posto da PM e tenho água lá em cima no convento, tá? Então, eu tenho água no convento e tenho essa água aqui que vocês estão vendo, tá? Essa água aqui que vocês estão vendo, pra eu abastecer. Então, eu não preciso de trazer a mochila. Tô trazendo meu cinto Aonigi. Dentro desse cinto Aonigi, eu tô trazendo o meu suplemento. Alguns comprimidos, tipo, anti-histamínico e um comprimidinho pra dor, tá? Dentro do cinto Aonigi, tá certo? E tô trazendo o meu suplemento completo, né, o meu BCAA, meu sal, minha cafeína, tá? Tô trazendo, aqui dentro do cinto Aonigi, eu tô trazendo também rapadura e mariola e carbogel, tá bom? Então, como eu mostrei pra vocês aí, anteriormente, como é que usa o carbogel, tá? Então, é por isso que eu tô sem mochila, não é porque eu falo e não uso, não. Abraço!